e aí beleza e hoje vamos para mais um vídeo de mobile no nosso canal e dessa vez trarei para vocês algumas novidades é isso mesmo galera algumas novidades aí que estão por vir e que são bastante interessantes mas na sua tela neste momento está passando aí o review do rework do veio é sim galera ele vai mudar e creio que para melhor gostaria de saber a opinião de vocês já vai deixando o like para fortalecer e não esquece de se inscrever se não for inscrito para acompanhar as próximas lives e vídeos do canal lembrando que estou fazendo live em quatro plataformas simultâneas todos os dias mobile legends garena drift racer e também freefire aí para vocês na animo tv stream craft tweet e youtube tranquilo os links estarão aí na descrição desses canais e fiquem à vontade para seguir então vamos falar um pouco aqui desse rework né mano bom eu vou deixar na tela todas as habilidades novas dele e a tradução para que vocês possam ver as mudanças com melhor qualidade tranquilo dá uma pausa aí bacana e dá uma leidinha aí se for de seu interesse para poder fortalecer essas informações beleza hope I feel but say the pain is just aparte do mind this way that I'm fine and know that she used to be mine but the change your time I think I'm all right I passed it my mind and Twister's fast a lot of work but why don't she just take me back again I always wanted to be more than friends I never wanted us to ever end of a game and why don't you just take me back again I always wanted to be more than friends I've never wanted us to ever E na sua tela passou aí, olha só que legal, novas skins do The King of Fighters, inclusive tem um vídeo bastante interessante aqui no meu canal, falando sobre essa incrível parceria, explicando um pouquinho, né, sobre o jogo The King of Fighters, falando histórico, até chegar aí nessa parceria do Mobile Legends, tá bem legal, vou deixar aí na descrição também, fique à vontade pra assistir, tá muito bacana mesmo, bem produzido. Mostrando essa parceria fantástica, em cima temos o personagem Cris do The King of Fighters, que será a skin do Dirot, mano, essa aí de cima, o cara tá com o cabelinho liso, roupa vermelha e com os braços abertos, será o Dirot, tranquilo, Aurora virá com a skin da Kula, do The King of Fighters, a personagem Kula de lá, acompanha o raciocínio. E o K, é, vou falar assim, será o Gussion, esse daí do canto direito, mano, tá muito bacana, provavelmente aí a do Gussion vai ser a principal, né, aquela do... Então, provavelmente, mano, parece que a da Aurora vai ser grátis, a do Dirot vai ser a de mil tantos diamantes, que na primeira semana vem com 30% de desconto, aí fica por seus, em torno de 899, creio eu. E a do Gussion será a, tipo, a do Iori, Yagami, que foi a do Chou, do evento anterior do The King of Fighters X Mobile Legends, se eu falar assim. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado também dessa novidade, vamos que vamos, vamos para as próximas novidades relacionadas a skins. Bom, galerinha, vocês vão observar aí os lançamentos de skins que estão previstas pra agosto, e logo em seguida vem uma foto, uma imagem mais detalhada, onde eu vou falar pra vocês, né, só dar aquela resumida dos heróis que estão sendo representados aqui por essa imagem, beleza? Olha lá, dia 1º, saiu hoje, 1º de agosto, a skin, membro estrela do Chou, é uma skin elite aí, pertencente ao Belerick, nosso tanque aí fantástico, que parece um Bulbasaur em sua essência. Essa skin está maneiríssima, mas está presente lá, consta na loja de membro estrela, dá uma conferida lá, se você, creio que tenha passado despercebido, porque também ao verificar eu não tinha constatado essa nova skin, mas está muito bonita, né, pra quem joga aí de Belerick, vale muito a pena, ele que conta só com a Recolor atualmente. Temos aí uma skin maneiríssima do Uranus pra vir aí de roleta, skin épica e sensacional, videogame Dominator, a skin aí do Uranus, a skin do dia 7 será do Tamuz, nosso soldado, nosso soldado Tancudão, Liquid Fire, muito bonita também, skin elite tá bonita essa skin, hein, mano, Liquid Fire, meu Deus do céu. Dia 9, temos o lançamento do nosso novo herói, nosso novo soldado, X-Bork, muito bom herói também, tem um review aí no meu canal, e tá muito bom, vou disponibilizar o link desse review na descrição aí, quem quiser conferir pra ver como é que ele tá forte, tá muito legal, muito divertido de jogar, com sua recola, dia 9 também é o lançamento, obviamente, a Blue Storm, né. Dia 9, teremos uma skin especial, a Vulcan, do nosso querido Lapu-Lapu, como diria a narradora aí, dos pix e bans das ranqueadas. Dia 14, com a skin elite aí, da nossa querida Chang'e, muito bonita também, Crimson Moon, acho que é isso o nome, esse nome tá fantástico, mano, só skin maneiríssima. Temos aí a ressalva nessa outra foto aqui, que dia 22 de agosto, ela será lançada, a skin que eu já falei, da King of Fighters, do Jirot, e no dia 23, a skin zodiac da nossa querida Odette, beautiful Odette, olha só que legal. Temos aí a primeira e a segunda opção, o desenho lá, e provavelmente vai ganhar a segunda opção, que tá muito bonita, tá muito mais bonita que a primeira, na minha humilde opinião. Deixa a opinião de vocês, não esquece de deixar o like, hein, ajuda bastante. Logo após mostrar essa skin aí da Odette, que será do signo de virgem, vou deixar a tabela aí das skins zodiacs, beleza? Algumas, obviamente, já foram lançadas, e as outras que serão lançadas, né, previsão dos signos e de heróis, estarão em sua tela aí, né, pra galera que tem essa curiosidade, fique à vontade aí pra olhar os signos e os heróis que estão relacionados, beleza? Próxima imagem, próxima skin imprevista, acreditem se quiser. Não vou dar mais informações aí pra não, é, dar informação errada, mas será uma skin épica da Naná, mano, finalmente, hein? E só tem skin show de projeto, mano, que projetos bonitos, né? Temos aí quatro projetos para a nossa Naná, que a galera acha que é Tron, mas é muito forte, na Season 1, né, ela é muito forte mesmo, a galera subiu a ranqueada com ela, depois ela deu uma caída, porque foram lançando heróis mais apelões e tudo mais, depois do rework dela, ela voltou a ser competitiva, então ela tá muito forte, já pensou se ela levar mais um buffzinho aí por conta dessa skin, o quão forte ela não vai ficar? Mano, tudo é possível, né, velho? Vamos que vamos, próxima skin aí, a recola da nova heroína Masha, que sairá depois do X-Borg. Temos duas recolas aí, prevista pra essa queridinha Masha, que também temos o review no canal, só dar uma pesquisada aí, dar um Google aí, e pesquisa, é, review Masha, canal como podgames, que é GG, mano. Vamos que vamos, próxima novidade em sua tela, agora, skin de Halloween da Angela. Olha que legal, velho, são vários projetos aí, que estão um mais bonito que o outro. São três projetos aí muito bacanas, de uma possível skin aí do Halloween pra Angela. Então, opinem, o que vocês acharam, qual que vocês acharam mais da hora? Eu acho um pouco provável a primeira aí, que apareceu com a bonequinha, ela toda esfarrapada, porque a Monton tem evitado algumas coisas assim, tá bem family friendly mesmo, né, eu lembro que antigamente o Franco tirava um sangue do caramba, com as suas skills e com o seu ultimate, tem até uns vídeos antigos aí, que eu tava assistindo aqui no canal mesmo, que eu falei, nossa, velho, eu nem lembrava que o Franco arrancava tanto sangue, literalmente, dos personagens adversários, era muito da hora, ainda mais com aquela skin açougueiro, bem bizarra, mas depois eles foram, né, deixando bem cut, e particularmente eu não gostei não, mas é a vida, né, temos aí as crianças que jogam, e realmente não é necessário algumas coisas. Vamos que vamos, próxima novidade em sua tela, será a skin épica, mano, olha que fantástico esses projetos, skin épica do Aldous, o Aurad, né, que mudou pra Aldous, duas skins aí, fantástica, eu particularmente, não saberia escolher, qual é a melhor aqui, porque eu gostei das duas, mano, eles poderiam até aproveitar esse skin, né, fazer uma diferenciada depois, uma futurista, lançava essa épica, sei lá, fazer uma temática, né, pode ser um negócio egípcio também, a primeira, sei lá, e aí lançar uma, depois a outra, lá na frente, com outro tema, ficaria bem bacana, né, próxima novidade de skins, olha, temos uma sequência de oito skins, né, possíveis para lançamento, temos aí na sua tela, uma skin do Grock, olha que legal, skin do Grock, nossa, que maneiro, parece até a do Minotaurus, né, que é a que eu chamo de World of Warcraft, que é a elite do Minotaurus, que eu jogo muito, que eu gosto muito daquela skin, próxima novidade aí, Xangue, outra skinzinha aí, maneiríssima, prevista para ser lançado, mas aí com a temática da natureza, skin do Leo Mord, muito da hora, skin do Kaja, mais um skin prevista do Kaja, que skin fantástica, e parece, o rosto dele está parecendo com a parada da Peste Negra, já gostei muito, já estou fissurado nessa skin, muito bonita, as anas estão muito da hora, e X-Pog, né, deve ser a skin elite dele aí, ou, não sei se, não recola ou a gente não, já passou a recola, ou sim, essa pode ser, provavelmente, deve ser a skin elite dele, achei bem bacana. temos aí uma survey da Selena, com três skins, três projetos de skins fantásticos também, então é isso galera, a gente vai ficando por aí, espero que vocês tenham gostado das novidades, desfrutem aí, comentem, compartilhem esse vídeo aí, para fortalecer, e mostrar essas novidades para a galera, a galera que é maim, aí vai ficar emocionada, e ansiosa, maim de alguns desses heróis aqui, e eu espero ter ajudado, de alguma forma vocês, fortalece, dando esse like, e se inscrevendo, beleza? Um abraço, e tchau! Até a próxima, Live todos os dias! Live todos os dias!